respeito incondicional nem pensar segura aí um pouquinho que eu vou falar já já o que eu penso sobre isso eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido ó doutora, tô fudida a casa caiu, eu fiz mesmo eu gosto disso, é meu filho, então tá bom agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui um regime de pena melhor é, mas tem prova, eu fiz, tem prova não, não tem doutora, do jeito que tá não tem não tem, então vamos pedir absorção por que não? falar antes de livro, né? Não é imagem de Deus, disponível na estante virtual, é um livro maravilhoso ele vai tratar de mitologia história da religião, história geral provavelmente de uma forma que o senhor e a senhora nunca imaginaram o mito Sophia, nas escrituras de Nag Hammadi é o meu lançamento ele tá disponível no link aqui, embaixo na descrição do vídeo, ele é provavelmente o primeiro trabalho, pelo menos o que eu sei sobre o mito Sophia, restaurado aqui por John Lash e não a imagem de Deus são duas pérolas que o senhor precisa ter em casa se o senhor gosta de história e mitologia respeito incondicional do nosso ponto de vista ele tá ligado diretamente a questão da honestidade intelectual Olavo de Carvalho ele definiu a honestidade intelectual como não fingir que sabe aquilo que não sabe e não fingir que não sabe aquilo que você sabe muito bem então nós partimos daí da honestidade intelectual como um bom parâmetro pra discutir respeito e um bom exemplo é a busca que você faz aí na internet sobre Olavo de Carvalho e aí você abre a página do Wikipedia e você lê o seguinte Olavo Pimentel de Carvalho foi um teórico da conspiração de extrema direita um influenciador digital com expressiva influência na extrema direita brasileira na página em inglês você vai encontrar o seguinte livros e artigos dele eles divulgavam teorias da conspiração informação falsa ele fomentava discurso de ódio e os pontos de vista eram rejeitados por alguns filósofos obviamente os filósofos que rejeitavam o ponto de vista do grande professor Olavo eram aqueles englobados no conceito de imbecil coletivo que se juntam para celebrarem uma esturbação mental mútua as suas brilhantes ideias que só eles entendem ou só eles fingem entender então o respeito começa por aí a plataforma Wikipedia que é uma plataforma criada essencialmente para informar os senhores com uma tonelada de desinformação sobre um dos maiores filósofos da história do Brasil e talvez um dos maiores filósofos da história da humanidade segundo este que vos fala obviamente porque eu já li muito o livro do Olavo e já li muitos livros de filosofia também inclusive desse pessoalzinho da USP que você lê no cheio de lugar nenhum Olavo era um gênio e ele está sendo denegrido ele não fomenta discurso de ódio ele não fomenta a teoria da conspiração ele vai direto no coração dessa demência esquerdista por isso que eu digo que a honestidade intelectual é um bom parâmetro para você discernir o que merece e o que não merece respeito porque na minha opinião respeito incondicional nada mais é do que um mindfuckery uma puta de uma armadilha sádica para que você engula tudo o que eles querem aí nós somos obrigados a respeitar um monte de coisa que não merece respeito e aí vem aquela confusão é respeito ou é tolerância nem isso eles conseguem definir direito você quer que eu respeite ou que eu tolere o que é tolerância nós temos aí um presidente da república que já foi metalúrgico então eu vou usar o metalúrgico como um exemplo aqui então o torneiro mecânico pega lá uma barra de ferro e ele vai tornear a peça para fazer por exemplo um parafuso de roda de caminhão quando ele está fazendo está torneando aquele pedaço de aço ele sabe que ele tem uma tolerância que ele pode extrapolar normalmente é uma tolerância bem pequenininha são milímetros ou décimos de milímetro e o que acontece se extrapola o limite da tolerância você estragou a peça você jogou o material fora você fez a empresa perder dinheiro e provavelmente você vai perder seu emprego pela sua burrice e pela sua incompetência o respeito incondicional ignora os limites mas de que limites você está falando César eu estou falando dos princípios que o senhor e a senhora receberam dos seus pais dos seus avós daquelas pessoas queridas que ajudaram a transformar o senhor daquela criança até o adulto que o senhor e a senhora são hoje os limites devem ser respeitados portanto não existe tolerância para aquilo que não é tolerável não é mesmo os seus princípios são os seus parâmetros aquilo que seu pai sua mãe ensinou como certo e errado aquilo que seus avós prezavam os anseios dessas pessoas que amam ou amavam os senhores e as senhoras eles precisam ser respeitados quando uma pessoa chega e canta o hino nacional com linguagem neutra que é uma aberração essa pessoa e as pessoas envolvidas nisso não merecem o menor respeito correto? então vamos dar uma geral aí no que temos em voga hoje que nós estamos obrigados a tolerar e a respeitar porque eles acham que nós estamos tudo trouxa então nós temos um vagabundo comunista invasor de terra depredador de patrimônio público esse cara já levou uma exorcizada com uma carteira de trabalho vindo por uma sacada genial do outro candidato e é assim que tem que tratar vagabundo mesmo o cara nunca fez bosta nenhuma pra ninguém só ficou aí organizando invasão de terra apoiador de terrorista MST esse cara merece o menor respeito ou você acha que eu tenho que respeitar um vagabundo desse não né nós temos um presidiário aí famoso no alto cargo do governo o cara foi condenado aí em três instâncias por lavagem de dinheiro e corrupção ele foi descondenado mas até onde eu sei seus crimes não foram anulados porque são crimes de fato ele passou 588 dias na cadeia e tá aí agora se dizendo a alma mais honesta deste mundo você acha que esse cara merece respeito se você acha que ele merece respeito não sei nem como é que você chegou até aqui nesse vídeo nós temos aí um ministro dos direitos humanos que está sendo acusado pela ministra da igualdade racial ou qualquer coisa desse tipo parece que é irmã daquela Marielle ele tá sendo acusado por assédio sexual você acha que um cara desse merece respeito merece não né tem o hino nacional desfiles desse sole essa aberração foi aliás num comício do vagabundo que estava do lado do presidiário né depois veio o vagabundo tirar o dele da reta dizendo que ele não sabia de nada daquilo é comum né esse pessoal falar que não sabia de nada temos aí uma advogada pilantra que é amiga do presidiário que adora bandido declaradamente parece que caiu a casa para ela mesmo ou seja alguém fritou ela temos aí essa cultura woke que toma de assalto a cabeça vazia né de alguns jovens mas infelizmente não são alguns poucos são alguns muitos e essa agenda transforma essas crianças em cagalhões infantiloides que são incapazes de falar qualquer coisa que esteja fora dessa doutrinação patética que vem dessas redes sociais são pessoas que se educam com memes são pessoas educadas por algoritmos é uma coisa nefasta e essas pessoas responsáveis por essas ideologias elas não merecem respeito e para encerrar eu vou deixar os senhores e as senhoras com um ensinamento sofiânico aqui bem legal respect people for their integrity not for their tribe tem que respeitar as pessoas por sua integridade seu caráter e não pela tribozinha que eles pertencem e nunca esqueçamos aí que esse pessoal LGBT eles não procriam eles recrutam que respeito você vai dar para uma pessoa que aborda crianças dentro da escola e ensina para eles que eles não são nem meninos nem meninas é isso que eu tinha para falar hoje se o senhor e a senhora concordam dá um like aí e lembrando Não a Imagem de Deus é um livro que pode fazer uma bela reviravolta aí na sua cabeça na sua forma de ver o mundo aí fora e o primeiro trabalho sobre Não a Imagem de Deus o mito de Sofaya nas escrituras de Nag Hammadi deste que vos fala o link para a venda desse livro está aí na descrição do vídeo e esse aqui você encontra na estante virtual um grande abraço e eu vejo vocês aí logo mais até desfiles deste sol é mais gentil pátria amada Brasil eu gosto de bandido eu gosto de advogar pra bandido ó doutora tô fudida a casa caiu eu fiz mesmo eu gosto disso é meu filho então tá bom agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui ó um regime de pena melhor é mas tem prova eu fiz tem prova não não tem doutora do jeito que tá não tem não tem então vamos pedir absorvição mas você sabe que não é culpado você vai pedir pra absorver sinto muito a lei é falha a gente tem aqui inúmeros incisos que fala de absorvição por falta de prova foi ele mas não tem o que que você falou do Lula e seu olho brilhou o que que foi o que que é o Lulinha papai 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 eu amo aquele vai demais me julguem essa mulher é fã quem Lula é por que que pai que eu não tive ai Brasil alô mãe venci na vida olha quem tá aqui comigo esquece o pai tá estourado ai meu Deus morri essa operação foi grandiosa foram dezenas de carros de polícia que eles interditaram a parte ali da avenida boa viagem exatamente pra prender esses alvos é uma operação claro autorizada pela justiça aqui de Pernambuco como disse um empresário não foi encontrado ele teria uma grande participação uma das principais casas de apostas do Brasil e ele não foi encontrado mas Deolane Bezerra sim e também a mãe dela a mãe dela inclusive teria passado mal durante essa operação essa operação também continua nos outros estados Campina Grande na Paraíba Cascavel e Curitiba no Paraná Minas Gerais também participou com alguns policiais civis São Paulo Barueri e como eu falei também Pernambuco então cinco estados que estão integrando que fazem parte dessa integração de polícias inclusive com a DIOP que é a diretoria de operações da Senasp a Secretaria Nacional de Segurança Pública aquele discurso tradicional nesse tipo de situação que são